A partir de hoje, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve se apresentar semanalmente à Justiça. Essa é uma das condições que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, impôs ao homologar a delação premiada e conceder a liberdade provisória ao ex-ajudante de ordens. É nesse fórum, na região central de Brasília, que fica a vara de execuções penais, onde Mauro Cid precisa se apresentar semanalmente. Nesta segunda, amanhã foi de espera para os jornalistas. Só no início da tarde que o advogado do ex-ajudante de ordens apareceu. Cid entrou sem ser visto. Veio presencialmente, tá? Com a magistrada, precisava se apresentar. Quanto tempo ele ficou aí dentro? Relata pra gente como é que foi? Uns 15 minutos, mais ou menos. O advogado afirmou que nas próximas vezes, Mauro Cid vai se apresentar virtualmente. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro estava preso no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, desde o dia 3 de maio. No fim de semana, após o ministro Alexandre de Moraes homologar o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, ele conseguiu a liberdade provisória. A partir de agora, os investigadores começam a checar as informações que Mauro Cid forneceu. No Congresso Nacional, aumentou a expectativa para o ex-ajudante de ordens prestar novo depoimento na CPI mista do 8 de janeiro. Os membros da comissão já aprovaram a reconvocação, mas ainda não a data prevista. Se depender da defesa de Cid, ele deve permanecer em silêncio. É absoluta perda de tempo. É coisa que a gente não tem o que fazer. Bom, não tem. Se eles quiserem ir, a gente vai lá. Se quiseram, a gente vai lá, mas não vai falar. Não tem nada para falar. Na Índia, onde participou do encontro do G20, Lula comentou sobre a delação de Mauro Cid e a implicação desse acordo nas investigações contra Bolsonaro. Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer mais coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela, até os dentes. É essa a linha de investigação da Polícia Federal, que acredita no envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro com as milícias digitais. O grupo teria atuado, no caso das joias, na adulteração dos cartões de vacina e de um suposto plano de golpe de Estado. A defesa de Jair Bolsonaro disse que só vai comentar o caso quando tiver acesso ao que Cid relatou. O exército informou que cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e afastou Mauro Cid, que agora não ocupa nem cargo, nem função. Mas continua com um salário bruto de 27 mil reais. Porque ainda está vinculado ao exército brasileiro e não há previsão legal para suspender o pagamento do militar que se encontra preso preventivamente. Porém, esse período de prisão não poderá ser contabilizado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria.